Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer esse procedimento aqui, ó. Essa unha tá bem inflamada. Olha, a gente já deu uma... colocamos o anestésico. Tá tendo bastante secreção. Aqui não, né? Mas é a uniforme Medina que pegou. Você fez quanto a sua unha? Foi quarta-feira passada. Quarta-feira? A gente não vai tirar o esmalte, pessoal, porque ela tá sentindo bastante aqui na lateral. Bastante dor. Então, a gente viu pra deixar assim. Tá aqui bem devagar, assim, né? Meia. Entradinha aqui pra ficar mais fácil, né? Segurar aqui seu dedinho, tá? Doer muito, gente. Pala, tá bom? Prende, né? Prende. Sua unha é bem durinha. É só de forçar aqui, tá saindo pulso, ó. Acabando já tá bem devagarzinho. Tá tranquilo? Acabando aqui. Tadinha. Vamos ver se ela soltou ali. Vamos ver se ela soltar, né? Pronto. Pronto. Por que que ficava saindo essa... Grande. Grande, você viu? Isso que tava saindo a secreção. Olha. Olha aí, pessoal. Por que que ficava saindo aquela... Secreção. Vou vir na caquinha pra gente limpar lá, tá? Devagarzinho. Pra ver se não ficou nada ali dentro. Pelo jeito do algodão... Certinho. Saiu certinho. Ó, assim como tá. Deu uma aliviada. A pressão que tava... Deu uma... Saiu um pouquinho. Fica muito dolorido, né? Tá. Pronto. Deixa eu só olhar aqui pra ver se não tem nada ali dentro. Uma pelinha aqui, ó. Uma onicofose. Tirar ela daqui. E aí. Por isso que não tava cicatrizando. Tinha ficado um pedacinho ali de... Pronto. Olhando pra ver se deu tudo certo. Pra gente poder fazer o coratinho. Uhum. Tirar aqui essa... Obrigado. Deixa eu se... Desc Seconde... Toma, o barza desta fica... Ei. Tinha que se... Tinha de tempo e tem. Tinha de tempo. Então eu vou lá. Assim, como tá? Só essa caninha aqui, essa carninha aqui. Aqui em cima, né? Deu uma aliviada? Deu. Saiu a pressão? Saiu bastante depois, né? Saiu. Aquela pressão que tava também, já não tá sentindo mais? Não. É que machucou bastante a pele. Essa aqui é chatinha. Acabei devagarzinho aqui. Pronto. Agora sim. Tá mais aliviada? Tá? Foi grande, né? Foi grande. Pedação. Pedação de unha. Agora, você vai ver. Pode voltar ao normal. A vida normal, né? Tá? Tchau.